Vou partilhar aqui a minha, vou partilhar o meu ecrã. Ok, então pronto, vamos começar o nosso último webinar deste ciclo de três. Este se calhar vai ser um bocadinho mais comprido porque temos aqui um terreno muito importante, deixámos o terreno basocolítico para este último webinar. Eu queria, é muito importante falar de intestino e portanto vamos tentar focar aqui um bocadinho e por isso talvez irei demorar um bocadinho mais tempo. Eu queria relembrar que os três webinars, este e os outros dois anteriores, tudo sobre IOMET e sobre esta ferramenta espetacular que a Nutergia nos pôs aqui à nossa disposição. Estes webinars estão gravados, eles estão na página de Facebook da Nutergia, estão também na minha página de Facebook e estão no meu canal YouTube. Portanto, para as pessoas que nos estão a ver agora e que não assistiram aos outros webinars passados, podem ter acesso a toda a informação que nós deixámos aqui ficar durante as duas últimas semanas. Eu vou só ver se aqui, ok. Então pronto, nós temos estado a falar de terrenos, no primeiro eu falei há algum tempo e foquei muito na célula, no terreno, na importância de nós termos o terreno equilibrado, percebemos que o que é preciso fazer para mantermos saúde é corrigir as capacidades reguladoras do nosso corpo e para isso não há dúvida nenhuma que a primeira passo, o primeiro passo a darmos é corrigir a base, corrigir o nosso terreno para assim podermos, para o nosso corpo conseguir então entrar em homeostasia e regular. O que nós estivemos a ver durante os últimos webinars e este vamos ver também, portanto em termos dos terrenos, é como podemos identificar, como podemos corrigir e quais são então as medidas alimentares que também devemos incluir em cada desequilíbrio, ou seja, em cada quadro que se apresente do nosso doente que nos aparece. Na última vez falámos do terreno carenciado, lipoglicémico e ácido desmineralizado e também no neurodistónico. Eu hoje vou focar então, como já disse, no gás alcolítico, nas pessoas que estão intoxicadas e nas pessoas que estão oxidadas. Isto normalmente, estes desequilíbrios são desequilíbrios por excesso e quanto a mim são os mais importantes. E é por aqui que nós temos que começar e hoje vou tentar deixar claro também no final do webinar como é que, por onde é que nós vamos começar, porque isso é uma pergunta muitas vezes que fazem e agora identifiquei o terreno, mas por onde é que eu começo. E portanto no final nós vamos ter um slide de resumo para perceber e agora perante esta situação rapidamente por onde é que eu me decido. Eu queria relembrar que o IOMET, temos falado largamente aqui sobre esta ferramenta que nos permite então identificar o terreno, o perfil biológico. Este IOMET é uma ferramenta para profissionais e que está disponível no site da Nutergia. O site é o pro.iomet.pt em que podem usar e podem entrar e podem criar a conta. Cada profissional de saúde, isto é para profissionais de saúde, podem então entrar neste site, criar uma conta com um login e um username normal, uma password e entramos neste formulário. O que eu costumo fazer e neste momento, como também estamos a fazer muitas consultas online, muitas consultas por Zoom e mesmo quem está a fazer consultas presencial, para as pessoas não se juntarem na clínica, eu aconselho a clicarem e porem aquele xizinho ali, preenchemos aqui, pomos o xizinho para as pessoas receberem no e-mail o formulário e preenchem em casa. Quando chegam à consulta, nós já temos no nosso back office, fazemos aqui a pesquisa, não sei se estão a ver aqui ao lado, e já temos o nosso perfil IOMET definido. Isto evita que as pessoas fiquem na clínica muito tempo a preencher, porque ainda demoram 5, 10 minutos a preencher, já está tudo preenchido e para as consultas online, obviamente, que nos ajuda imenso. Eu queria também chamar a atenção, convinha, é importante e aconselho vivamente a que entrem neste site, ele está extremamente bem feito, tem todas, todas, todas as informações. Quem estiver a contactar com os terrenos e com a cura e com aquilo que se deve fazer em perante cada desequilíbrio, e se estiver a contactar agora, se estiver no início, tem aqui toda, toda a informação, não só relativamente aos terrenos, como aquilo que nós devemos fazer, como o tipo de alimentação. E tem uma coisa muito interessante, que é a informação para o doente. E podemos dar esta informação ao doente. E é interessante quando o doente lê, identifica-se com aquilo que está a ler, eu acho que é uma forma de nós também fazermos com que as pessoas depois fiquem muito mais fiéis e consigam cumprir a prescrição que nós lhes fazemos. E então, para ter saúde, só que repassar muito rápido, que isto acho que nunca é demais, nós passarmos por estes cinco pontos, nós precisamos de comer bem, precisamos de perceber quais são as incompatibilidades que temos em termos alimentares, temos que saber quais são as nossas carências e a alimentação é fundamental. E especialmente, eu digo muitas vezes, uma alimentação de acordo com a nossa genética e uma alimentação muito personalizada. A alimentação é tudo, já sabem, nós somos o que nós comemos, o alimento é o nosso melhor medicamento e, portanto, todos nós já temos a noção que a alimentação é fundamental. Hoje, também, à semelhança do outro webinar, eu vou em cada terreno tentar explicar quais são os alimentos estrela para cada terreno e como é que se deve também fazer a correção alimentar. As toxinas, toxinas, tudo o que tem a ver com tóxicos vão-nos provocar falta de saúde ou vão implicar com a nossa saúde. E quando falamos em toxinas, as pessoas têm que ter, isto é um, são temas que nós nas consultas, eu acho que é sempre importante, nós chamarmos a atenção destes cinco pontos. Porque as pessoas têm que ter a noção que têm que se desintoxicar, que têm que ter cuidado com as amálgamas dentárias, têm que ter cuidado com os produtos tóxicos, têm que ter cuidado com os pesticidas, têm que ter cuidado com o excesso de medicamentos, têm que ter cuidado com todas as fontes de toxicidade. Em termos de infecções, outro ponto muito importante, perceber que infecções silenciosas é que nós temos. Hoje vamos falar do intestino e vão ver que nós temos muitas vezes infecções silenciosas no intestino e que nos descompensam e desequilibram completamente o terreno vasocolítico. Depois, radiações e cargas eletromagnéticas, está altamente implicado na saúde. Eu não quero falar do 5G, mas toda a gente, até porque eu acho que é um ponto que nós todos devemos parar, pensar e tentar fazer alguma coisa, porque é um ponto que é altamente, vai-se nos prejudicar altamente a nossa saúde, isto é inacreditável o que vai acontecer quando vier o 5G. E depois a questão emocional e a questão do stress, conflitos, a forma como nós vivemos, isto é um grande, 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 grande balão. A parte emocional, a parte da gestão do stress, a parte do exercício físico, o sono, os pensamentos, o equilíbrio, os pensamentos tóxicos, os conflitos, tudo isto implica muito, muito, muito na nossa saúde. E estes fiátricos todos implicam, estão completamente interrelacionados com o intestino. Não vou focar um a um, o tempo é curto, mas este slide nós podemos estar aqui, sei lá, algumas horas de formação. E se todos pensarem, pouco a pouco, cada um destes 5 pontos, conseguem perceber que todos eles implicam, têm uma implicação direta no nosso intestino. Mas, quando o intestino não está bem, e aqui é que é, como as coisas estão interrelacionadas, quando o nosso intestino não está bem, ele vai influenciar quase todos os nossos perfis metabólicos. Nós vamos ficar mais intoxicados, implica na oxidação e na desnaturação, na parte emocional, no terreno neurodestónico, na nossa parte emocional, na acidificação, porque a alteração da absorção de minerais, no hipoglicémico e na carência de ácidos gordos poliinsatuários. Portanto, o terreno basocalítico é determinante e é sempre por aqui que nós vamos ter que começar e, eventualmente, fazer uma ou duas perguntas no início da consulta para perceber como é que está a parte digestiva, gástrica e intestinal do doente que nós temos à frente, porque forçosamente é por aí que nós temos que começar. O intestino tem funções muito, muito importantes, é por isso mesmo que, já sabemos, tem-se muito falado de intestino, só recordar, o intestino é um órgão endócrino, as pessoas muitas vezes não têm esta noção, o intestino produz hormonas e produz substâncias a nível intestinal, o intestino tem 80% do nosso potencial imunológico, a absorção dos nutrientes faz-se no intestino, o intestino tem uma área brutal, por curiosidade, se nós esticarmos o intestino com as velocidades todas aquelas velocidades intestinais e está a área de um campo de ténis. Portanto, imaginem o que é que é qualquer alteração que exista nesta área imensa e, portanto, vai-nos forçosamente ser impactante para a nossa saúde. Imaginem o que é que é a absorção dos nutrientes quando alguma área do intestino não está bem. Depois participa nos processos de desintoxicação e nós sabemos isso, quando estamos cansados não vamos à casa bem, estamos intoxicados, já estamos mal dispostos, já nos dói a cabeça e, portanto, é fundamental nos processos de desintoxicação. O equilíbrio emocional, sabemos que o intestino tem um sistema nervoso próprio, um sistema nervoso intestinal e que tem mais de 100 milhões de células nervosas a nível intestinal. Não falando do microbioma intestinal, eu quando falo de microbioma eu gosto sempre de explicar e de apresentar este slide porque nós muitas vezes focamos no microbioma intestinal, mas nós temos microbioma em tudo o que são barreiras do nosso corpo, até porque as barreiras, o primeiro órgão de defesa é aquilo que nos separa do meio exterior para o meio interior e as barreiras fazem parte da nossa primeira linha do nosso sistema imunitário. A primeira resposta imunitária é a nível das barreiras. Elas têm que estar saudáveis, não podem estar inflamadas, têm que ter as características todas as certinhas corretas e um mais importante ou um dos fatores muito importantes é o microbioma. O microbioma, nós temos mais células, mais bactérias no intestino do que células no corpo, portanto é só para perceberem o peso que tem este microbioma. Temos 2 kg de bactérias dentro do nosso intestino e eu agora estou-me a referir apenas ao microbioma e à flora intestinal. O intestino mede uma série de metros, é um órgão muito, muito especializado e portanto se o intestino não está bem, nada está bem e é por aqui em termos de terrenos e de correção de terrenos. Quando o intestino está acima dos 30, daquela linha que se lembram quando nós fazemos, nos entregam, nós vemos os perfis, quando o intestino, o terreno de base alcolítico está acima do 30, forçosamente é por aqui que nós temos que recomeçar. E então quais são os distúrbios gastrointestinais? Isto toda a gente sabe, temos distúrbios do trânsito, distúrbios digestivos, o inchaço, o infartamento, as mais digestões, síndrome de intestino irritável, é imenso, as candidíases, parasitosas, as pessoas estão muito, muito parasitadas, eu trabalho com equipamento de bioresonância e a primeira coisa que nós medimos logo na primeira consulta é a questão das parasitoses, muito, posso-vos garantir que uma grande porcentagem de pessoas são parasitadas e muitas vezes não ligam a isto porque não é muito valorizado pela consulta, pelo médico e portanto não ligam muito a isto, mas os parasitas são fundamentais e determinantes para a pouca saúde ou para os distúrbios gastrointestinais. E obviamente produzem alterações intestinais, produzem fadiga crónica e a deficiência imunitária, como sabem, o intestino é a primeira, a barreira intestinal é a primeira defesa imunitária onde temos um sistema imunitário e a resposta TH17 é uma resposta presente nas barreiras, na barreira intestinal. E depois o que é mais interessante e não nos podemos esquecer é que temos aspetos e distúrbios digestivos extra-intestinais e que começam no intestino. As alergias, o stress, as infecções cutâneas, os eczemas atópicos, a baixa de imunidade, as doenças autoimunas, as alterações de sono, as depressões muitas vezes começam no intestino por causa da serotonina, as dozes osteoarticulares, o desequilíbrio emocional, portanto o intestino tem repercussões extra-digestivas brutais e por isso este terreno é super importante. As causas, envelhecimento normal, a alimentação, já sabemos que é sempre a causa de tudo, a nossa péssima alimentação que a maioria das pessoas tem, os problemas digestivos em termos de mastigação, as pessoas também mastigam mal, o estômago e o pH do estômago é fundamental, as alergias e intolerâncias alimentares, os FODMAPs que são alimentos, álcoois fermentáveis, oligomonossacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos fermentáveis e que nos provocam a alteração da parte digestiva. O stress é fundamental, nós vemos as pessoas que têm stress, vejam as pessoas que têm stress ou têm um pico emocional, passado 48 horas, 72 horas começam, agora tenho uma gastrite, agora dou em meu estômago, isto está completamente correlacionado. As cesarianas e os leites, as cesarianas por causa da questão do cib, sabem que as pessoas fazem cesariana, quando aparece uma pessoa, uma doente na clínica com alterações gástricas, com inchaço abdominal e percebam se fez alguma cirurgia ou alguma cesariana, cesariana está muito, muito, muito na causa dos chibos, que é um crescimento anormal de bactérias na parte do intestino delgado, que já vamos ver um pouco mais à frente. A questão do pH, os antiácidos, os antiácidos baixam-nos o pH, baixam o pH do intestino e não conseguimos digerir corretamente. O que acontece é que as proteínas são mal digeridas e os alergénicos das proteínas começam a fazer-se sentir e então aumenta muito a componente alérgica. Por outro lado, as bombas, sabemos que as bombas de protões, quem faz a bomba de protões, que é o omeprazol e todas essas substâncias do grupo, está muito, muito, muito relacionado também com as questões alérgicas, porque baixa o pH do estômago e também porque os receptores que nós temos no estômago, que são os receptores de H1, quando as pessoas fazem antialérgicos, está muito relacionado, quando as pessoas fazem antialérgicos estamos a tratar os antihistamínicos, que são antagonistas dos receptores de H1. E portanto, alergias e pH do estômago alcalino e vice-versa, pH do estômago alcalino e as pessoas ficarem mais alérgicas, é uma correlação muito, muito presente. Doentes que cheguem alérgicos, percebam como é que está o pH do estômago. Então, características do terreno. Eu pensei, vou pôr aqui um pouco mais de informação, mas eu não sou capaz de falar sinceramente em terreno de base alcalítica, até porque é uma área que eu trabalho bastante, eu estou muito nas doenças autoimunas e como sabem, todas as doenças autoimunas têm uma alteração do intestino e têm uma alteração da permeabilidade intestinal. E eu comecei aqui há uns anos a tratar só a permeabilidade intestinal ou a tratar o intestino como ensinavam os protocolos e comecei a perceber que não resultava. O intestino não é fácil de tratar, nada fácil por estas razões, porque está tudo muito correlacionado. Então eu fiz aqui a minha própria lógica e a minha própria sequência e são estas características que eu vejo numa pessoa que chega com uma alteração do terreno de base alcalítico. Mais uma vez, vou-vos dizer, muitas vezes as pessoas aconselham, ah, limpa e faz probióticos, ou vamos fazer um anti-inflamatório intestinal e fazer probióticos. Mas a minha experiência diz-me que não pode ser assim. Nós temos que ir mais para além e por isso é que eu entendi por mais uns 10 slides, que são estes que eu vou passar agora, mas deixar-vos pelo menos esta informação e atenção para que nós começarmos a seguir estes pontos. Então, alteração do pH do estômago é a primeira coisa que eu tenho que ver. Se existe SIBO, se existe desbiose de putrefação ou fermentação, pode existir uma ou outra, e se existe alteração da permeabilidade ou da mucosa intestinal. Normalmente as pessoas, quando há um problema intestinal, faz uns enemas, limpa e faz um probiótico. E isso, a maioria das vezes, muitas vezes não resulta. Se existe uma contaminação, se existe parasitas, se existe fungos, se existe SIBO, que é um crescimento de bactérias a nível do intestino, nós damos, ou se existe uma alteração do pH do estômago, se nós damos, por exemplo, um probiótico, muitas vezes, e as pessoas que me estão a ouvir, isto seguramente já aconteceu, nós darmos probióticos, ou a pessoa já vir-te a connosco com probióticos e dizer, ah, doutora, eu comecei a tomar probióticos e agora o meu intestino está pior porque o que enxou. Acontece muito isto. E é por isso que eu acho que nós temos de ter atenção nestes passos. Primeiro passo, ver o pH do estômago. O pH do estômago é importantíssimo para a digestão da maior parte das proteínas. O pH do estômago é um pH ácido, ele tem que ser ácido. Muitas pessoas tomam, como já vimos no cenário anterior, tomam antiácidos porque dói o estômago, porque fazem mais digestões, tomam bomba de protões, tomam o zomeprazol, o pentoprazol, e vão alterar o pH do estômago. E se alterando o pH do estômago, as enzimas digestivas não funcionam se alterarmos o pH. Nós sabemos que as enzimas digestivas têm um pH muito próprio para conseguir digerir e para conseguir atuar. E então, se o pH não está bem, como é que a pessoa consegue digerir? Obviamente não consegue digerir. E depois, o que acontece é que se o pH do estômago não está bem, além de não digerir, o CARTE e o PILOR, as válvulas, são pH dependentes, e este ecossistema intestinal fica todo completamente alterado. Portanto, este é o primeiro ponto que nós temos que perceber, é como é que está o pH do estômago. É perceber se é por aí que eu tenho que começar, se eu tenho que começar pelo estômago. E como é que eu vou identificar? Há alguns pontos que me permitem perceber se é o estômago que não está bem. A alitose é sempre, é constante. Quando a pessoa tem um pH muito alcalino, existe a alitose, que é mau hálito. Quando o pH está muito alcalino, há dor, azia e refluxo, porque o esfíncter é pH dependente e o que acontece é que há um refluxo do conteúdo do estômago para o isófago e o isófago deve ter um pH na ordem do 7. E se o conteúdo do estômago tem um pH mais ácido, ainda que não esteja ácido para o estômago, mas tem um pH entre 3 e 4, vai criar azia e vamos ter a sensação de refluxo. A má digestão e inchaços abdominais, o pH, o estômago não está ácido, eu não digiro especialmente as proteínas, as proteínas vão mal digeridas para o intestino e vão entrar em putrefação e há inchaços também, porque os legumes, as fibras, etc, tudo é mal digerido e entra em putrefação, em fermentação. Pelas más digestões e daí o inchaço abdominal, a obstipação, a diarreia, os gases, sintomas estamínicos pós-prandial, pela relação que já vos expliquei com a parte dos receptores estamínicos do estômago, portanto sintomas alérgicos depois da refeição, as anemias e a falta de absorção de vitaminas do grupo B. Se existem pessoas que invariavelmente têm anemia e têm má absorção do ferro e têm baixos níveis de vitaminas do grupo B, pensem sempre no fator intrínseco, pensem sempre no pH do estômago e que pode ser a causa desta anemia persistente. E então, o que é que há a fazer? Corrigir o pH e como é que nós podemos corrigir o pH, além da água com limão, que é a forma mais simples de corrigirmos o pH antes de comer, podemos utilizar a betaina, a betaina HCL, são 400mg antes do almoço e antes do jantar, vitaminas B, C e ferro, enzimas digestivas, pepsinas, as amilases, as proteases, as lactases, lipases, etc. Alcachofra, alcrim e bardana, essa é a fitoterapia que funciona muito bem nestas questões gástricas. Correção da alimentação, correção do modo de vida, o stress está intimamente relacionado com o pH do estômago. As pessoas quando se stressam e dói o estômago, é ao contrário daquilo que se faz, a pessoa está stressada, tem uma gastrite por stress e vão ao médico e vão tomar um antiácido e vão tomar um inibidor da bomba de prótons. E depois, daí um tempo, vêm outros problemas, que vem os problemas intestinais, os problemas digestivos, os inchaços, as obstipações, porque essa pessoa vive com um pH de estômago alcalino. E porque o stress, o pH do estômago já está alcalino pelo stress. Quando nós stressamos, as células peritais do estômago é uma emissão da produção de ácido clorídrico. E, portanto, o estômago passa de um pH de 1.8 para 2 para um pH muito mais alcalino. O stress, então, está muito correlacionado. Correção, protocolo para correção do terreno basocolítico, quando nós percebemos que começa a alteração do pH a nível gástrico. Importante, oligomax, que são os tais minerais, é a tal água do mar, neste caso enriquecido em molibdênio. O molibdênio é o mineral típico do terreno basocolítico. O hergidigeste é um conjunto de fitoterapia que tem os ingredientes que nos ajudam no equilíbrio gástrico. E podemos associar um ergifilos confo, que tem alguns probióticos, mas tem uns fermentos lácteos que ajudam muito no conforto gástrico. Portanto, isto seria o nosso protocolo quando percebemos que o estômago está alcalino, que está alcalino, que não está ácido, eliminar lácteos, açúcar, carne, fritos, os produtos processados, todos os aditivos e água durante as refeições. A água deve ser bebida entre as refeições, porque a água vai diluir o conteúdo gástrico e vai alterar o pH do estômago. Muito importante, o que é que nós podemos fazer para corrigir? Esta medida é uma medida tão simples. Fazemos o oligomax, a molibdénia, fazemos um ergifilos confo e fazemos o hergidigeste e associar um pouco de água com limão não é só de manhã. Água com limão de manhã, importante, antes de comer. Antes de comer, um shotzinho, pouca água, muito pouco, esprema o meio limão em água e depois comemos. É uma forma de nós acidificarmos o estômago e conseguirmos pôr as enzíveis digestivas ou um pH ótimo para podermos termos enzimas atuantes. Beber então fora das refeições, vinagre de maçã e bicarbonato de sódio após a refeição também ajuda, também pode ser entendido como uma medida de correção do pH do estômago. Vamos ao SIBO. Esta é outra característica do terreno. Este SIBO acontece muito e aqui vou-vos dar um truque também. Quando as pessoas têm gases na parte digestiva alta e quando tosse, tomam probióticos ou já vêm a tomar probióticos e dizem eu não consigo tomar probióticos. Incha-me imensa barriga. Uma pessoa que acontece isso, o que é que há a fazer? Diagnóstico. SIBO. É um base ocolítico porque há SIBO. O que é que é o SIBO? SIBO é Small Intestino Bacteria Overgrowing. Então, há um crescimento anormal das bactérias a nível do intestino delgado. Estão a ver aqui esta imagem? Consegue-se perceber o que seria suposto a concentração bacteriana aqui nas três zonas? E o que acontece é que por alterações de pH, as bactérias que era suposto estar nesta zona do intestino delgado, do intestino grosso, elas vão subindo, subindo, subindo. E temos então uma colonização de bactérias que não deviam estar no intestino delgado. Acontece muitas vezes também as pessoas aqui que fazem antibióticos, às vezes dizem eu fiz antibiótico, não sei se já aconteceu, mas acontece muito. Ah, eu fiz antibiótico e parece que fiquei melhor do intestino. Ficou pior da candidias, mas ficou melhor do intestino. Quando isso acontece, é SIBO. Temos que parar, tirar probióticos e limpar, limpar, limpar e às vezes estamos dois, três meses a limpar. E não insistir em dar probióticos sem o intestino estar completamente regularizado este crescimento, este crescimento anormal de bactérias numa zona que não era suposto. Como é que nós podemos identificar? A prova dos probióticos é uma prova muito fácil, mas se não querem chegar a isso, querem numa primeira consulta logo, alguém que venha com um terreno de base alcalítica alterado e perceber logo se trata de um SIBO ou não, nós podemos perceber pelo inchaço abdominal superior e podemos perceber também as pessoas mais sensíveis aos alimentos ricos em oligodisacarídeos e monossacarídeos, portanto nos FODMETs. Essas pessoas normalmente têm SIBO. Obcipação e diarreia, síndrome de intestino irritável. E temos também, aparece também, há pessoas também que têm rosácea e candidias. A rosácea e a candidias também está muito ligada com o SIBO. Sabem, a rosácea, as manchas na cara, está muito, muito relacionada com candidias e com o SIBO. São três aspectos que quando se aparece uma pessoa assim, vocês identifiquem logo e desconfiem logo que sejam o SIBO. E então o que é que há a fazer? Primeiro, limpar. Existe alguma fitoterapia importante e que nos ajudam muito na limpeza? Óleo de orégãos, o gengibre, as gencianas, os tomilhos, os ácidos caprílicos, o que conseguimos através do óleo de coco, o alho, os tratos de sementes de toranja. Há muitos, muitos, muita fitoterapia que ajuda a limpar o intestino. É preciso também fibras e seria preciso fruto oligosacarídeos, importante também na questão do SIBO. E nunca fazer probióticos. A correção alimentar e a correção do modo de vida. Então o protocolo poderia ser um oligomáximo olibdênio, sempre em qualquer terreno masocalítico. Este é um mineral de eleição e é aquele que tem que estar sempre, sempre, sempre presente, pelo menos durante os dois meses. O ergipar. O ergipar é um conjunto de fitoterapia que nos ajuda a limpar e tem uma ação muito boa a limpar o intestino. Eu normalmente costumo aconselhar 20 ml por dia em água ou beber ao longo do dia ou fazer separado. Pode ser, pode-se fazer 10 ml de manhã e 10 ml à noite, mas a dose seria os 20 ml. Esta embalagem dá mais ou menos para 10 dias e, portanto, esta seria a fase de limpeza. Quando desconfiarem que há candidias ou que há um caso mais grave de SIBO, porque houve uma cesariana, porque houve uma cirurgia, porque a pessoa tem rosácea, porque tem queixas de candidias, porque tem muitas queixas de síndrome de intestino irritável e não tolera mesmo probióticos, eu gosto de juntar o Mycocube, porque tem uma ação antibacteriana e tem uma ação também antifúngica e, portanto, ajuda-nos a matar, a limpar. Podemos associar óleo de orégãos, se quiserem, e, portanto, esta seria, então, uma fase de limpeza. O hergidigeste, acho que faz sempre sentido, porque quanto melhor for a digestão, isto é importante, não posso tratar um SIBO se o intestino, se o pH do estômago está mal. Portanto, é sequencial, se o pH do estômago está mal, eu vou corrigir o pH e vou ao SIBO depois. Ou então posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, o hergidigeste aqui é importante, eu tenho que digerir melhor, porque se eu não digiro bem, eu vou alimentar esta flora que existe no local do intestino, que não é suposto. E, portanto, este ecoclixamento intestinal fica todo desequilibrado e todo alterado. Portanto, faz sentido incluir aqui o hergidigeste. Em termos alimentares, a eliminação, isso é sempre a mesma coisa, são os produtos que nos equilibram aqui a nossa parte gástrica, os lácteos, os açúcares, as farinhas, o excesso de glúten, os processados aditivos, os FODMAPs. A lista dos FODMAPs tem facilmente acesso na net, tem muitas listas de FODMAPs, quem precisar eu também posso enviar. E temos que retirar, pelo menos durante quatro semanas, todos estes alimentos ricos em FODMAPs. Só para terem uma ideia, é o alho, a cebola, é o pé do broco, é a cor-flor, o alho francês. Portanto, isto tudo são alimentos ricos em FODMAPs. Estes são os principais e são aqueles que devem ser retirados, pelo menos estes, durante quatro semanas. E retirarmos também as intolerâncias e as sensibilidades alimentares. incluir óleo de coco, pelo seu poder antifúngico e antibacteriano, óleo de orégãos, o tomilho, a maçã. A maçã é um alimento muito interessante, porque a maçã tem pectinas e podemos fazer até a maçã com casca e podemos fazer a maçã assada ou cozida. Estas pectinas vão libertar a fosfatase alcalina intestinal, que faz o seguinte, esta fosfatase alcalina intestinal é uma enzima que vai como se antagonizasse os lipopolisacarídeos das membranas das bactérias, das bactérias grannegativas que existem no intestino. Aquelas bactérias que morrem e ficam estes lipopolisacarídeos. E muitas vezes são estes lipopolisacarídeos que entram para a corrente sanguínea quando existe algum compromisso da permeabilidade intestinal e que nos provocam reações alérgicas e reações autoimunas. Porque é um polissacarídeo. E, portanto, a maçã é muito interessante e muito importante nós neste desequilíbrio do terreno basopolítico introduzir esta maçã ao lanche, uma maçã cozida, sem açúcar, claro. Obviamente, perguntam sempre na consulta. Então, peca-se à maçã. Um bocadinho de açúcar. Não, sem açúcar. Pode, portanto, muito pouco canela, como é óbvio. Podemos fazer os colisteres, os enemas de café e hidroterapia de cólon também ajuda e a ozonoterapia também pode ser interessante. Aliás, é muito interessante na questão do cipo fazermos a ozonoterapia. Vamos, então, para o distúrbio mais frequente, que são as disbioses de putrefação ou de fermentação. A disbiose é um desequilíbrio da flora intestinal. Tem-se falado muito, muito, muito em microbioma intestinal. Eu, por acaso, ontem, ou aqui há uns dias fui ver, os estudos são milhares, 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 milhares. A curva é uma loucura, toda a gente sabe. Cada vez mais. E agora o intestino e o microbioma intestinal estão implicados em tudo, em quase tudo. Tudo que está mal em nós é o microbioma e é um tema que se tem estudado muito, 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 muito. Mais uma vez, este esquema, este gráfico das diferenças de pH a nível do trato digestivo é aquilo que nos mantém o nosso sistema digestivo com saúde. O pH do estômago tem que estar ácido. O pH a seguir ao estômago logo é muito alcalino. O intestino delgado tem um pH muito, muito, muito alcalino. E depois o pH vai alterando de acordo com a parte do intestino. Por exemplo, nesta parte final do colan, no colan descendente nós temos putrefações alcalinas e temos um pH entre 7 e 8. E, portanto, esta flora tem que ser uma flora muito específica e é rica nestes micro-organismos. A interabactéria, as esterichias, os bacteróides, etc. Enquanto, isto do lado direito, nós temos um pH entre 5 e 7 e temos, então, experimentações alcalinas com uma flora intestinal com características diferentes. Quer dizer, aqui que nós temos que existem os lactobacilos, a bifida de bactérias, são espécies gram-positivas, diferentes das espécies gram-negativas, onde o pH é um pH mais alto. E este pH permite-me fazer esta diferenciação e que a colonização do intestino tenha a ver com o local do intestino e com aquilo que se pretende. O que é que acontece? Acontece quando aumentam as putrefações alcalinas com os tóxicos, os fenóis, os amoníacos, os endos, as aminas, tudo isto altera este pH, altera as putrefações alcalinas e vai alterar a flora de putrefação. Isto aqui, nós começamos a digerir mal as proteínas, as proteínas que estão mal digeridas vão começar a entrar em putrefação e quando uma pessoa chega, um doente na prática, nos chega à consulta e diz ah, dói-me a barriga, dói-me aqui a barriga, quanto mais me dói, mais o lado esquerdo. Nós aí automaticamente sabemos qual é a flora que está desequilibrada e onde é que está o problema e o problema é de excesso de proteínas. Enquanto temos excesso de fibras e uma flora de fermentação diminuída, acontece que existe fermentação, processos de fermentação. E esses processos de fermentação estão muito implicados em alterações em síndrome de intestino irritável e são sempre os inchaços abdominais do lado direito. Este conceito da alteração da flora intestinal dava-nos aqui muito tempo de conversa, eu estou a tentar simplificar e tentar perceber, dar-vos, fazer-vos entender a importância a importância da flora intestinal e da disbiose, como já disse, está incluída e tem implicações em muitas coisas da nossa saúde, muito, muito, não só na parte do sistema imunitário, mas também em perturbações, nas perturbações cardiovasculares, na parte do déficit dos CD4, que são os linfócitos que atuam, que têm que nos defender quando há uma infecção extrasolar, no sistema imunitário, na parte das citoquinas e da tolerância alimentar, uma taxa anormal de colesterol, perturbação do todo o eixo hipotalâmico, hipófiso e suprarenal. Portanto, como vêem, uma alteração da flora intestinal tem repercussões imensas, e especialmente na questão da resposta inflamatória e do desequilíbrio e da parte inflamatória. Correção. Vamos corrigir. Aqui nesta casa, vamos fazer probióticos, vamos fazer probióticos, fibras e prebióticos, fruto-oligosacarídeos, isidolinas, as pectinas, os glicanos, tudo isto são fitoterapia e são micronutrientes que nos ajudam muito a corrigir a flora intestinal. Obviamente que a correção alimentar e de modo de vida está sempre incluída e que é imprescindível para a correção de uma disbiose. Um lactobacil, o raminoso, eu ponho sempre aqui o raminoso porque ele é o que tem mais estudos, é um lactobacil super, super importante na nossa saúde. ele tem muita resistência à questão da acidez e ele tem uma capacidade porque tem uns filamentos específicos e tem uma capacidade muito boa de se fixar à mucosa e da colonização ser boa. Este raminoso, o GG, tem características fundamentais e muitas vezes está em déficit na nossa flora. Então, que probiótico escolher? a Nutergia tem dois probióticos específicos para a parte do terreno basocalítico, para a parte do intestino, o Ergifilus conf e o Ergifilus plus e agora temos que perceber quando escolher um e quando escolher outro. Às vezes aqui também há algumas dúvidas. Tanto um como o outro têm o tal raminosos, depois a composição é ligeiramente diferente. Este Ergifilus plus estimula a imunidade local e o probiótico de eleição para os desequilíbrios, para as defesas, para os desequilíbrios imunológicos, para a parte do terreno alérgico e para as pessoas que fazem antibióticos, ainda que agora a Nutergia tenha lançado um probiótico específico para os antibióticos. Aconselho vivamente quando as pessoas fazem antibióticos nós recorremos e aconselharmos o antibiótico para ajudarmos a colonizar aquilo que o antibiótico destruiu e também para evitar as candidias tão, tão, tão frequentes pós-toma de antibiótico. O Ergifilus plus então mais indicado para as partes alérgicas para o terreno alérgico mais indicado para toda a parte do sistema imunitário e também quando existem diarreias também ajuda na questão das diarreias. E depois temos o Ergifilus com ou conforto gástrico mais situações de obstipação de inchaço de gases má digestão das dores mais para cima mais na parte do intestino superior portanto seria uma indicação a diferença entre a indicação de um e do outro. Estes probióticos têm uma excelente... Muitas vezes nós damos probióticos e acontece as pessoas virem com outras marcas e nós percebemos e a disbiose. Eu como tenho um marcador a biorresonância permite-me perceber o nível de disbiose e muitas vezes nós mandamos fazer um perfil alargado nas fezes. Pessoas com casos de base alcoólica mais complicados nós temos uns exames que fazemos às fezes fazemos o perfil o perfil das fezes analisamos as fezes e dá-nos as proteínas Cs e dá-nos a composição da flora de todo o tipo de flores proteolíticas fermentativas etc. E por isso nós conseguimos fazer um follow-up dos probióticos para perceber se existe colonização ou não porque o grande problema é que muitas vezes as pessoas tomam probióticos e não existe colonização. Com os probióticos o estudo feito com estes probióticos da Nutergia ao fim da quarta hora estão a ver a questão do gráfico a partir da quarta à quinta hora é incrível como é que se consegue uma boa revivificação a partir da quarta e uma boa colonização dos probióticos. Além de que este é um outro problema é a resistência gástrica. Muitas vezes não há resistência ao ácido quando o pH do estômago que é o que seria suposto estar ácido os probióticos podem não resistir. Portanto muita atenção aos probióticos porque às vezes damos e inchar a barriga e já sabemos temos que ver o pH do estômago e temos que ver sigo primeiro tirar probióticos limpar e corrigir o pH ou por outro lado damos probióticos e as queixas mantêm-se. Muitas vezes tem a ver com isto ou a pessoa não está a tomar a dose completa. A minha experiência diz-me que o Ergifilus tanto o Plus como o Com funcionam muito bem com quatro por dia e muitas vezes as pessoas dizem estou a tomar uma não chega um estou a tomar um fora das refeições. Não. Há pessoas que necessitam efetivamente de quatro cápsulas por dia. Bom, então continuando protocolo do terreno B de base ocolítico quando existe disbiose intestinal sempre o oligomáximo ou libidênio Ergifilus conf ou plus de acordo com aquilo que nós falámos e muitas vezes eu agora ultimamente tenho associado o Ergilixir e que funciona super bem para ajudar a colonização. Ajuda a fazer uma desintoxicação intestinal e permite uma melhor colonização e uma melhor controlo do microbioma intestinal. Portanto podemos associar o Ergilixir. Conselhos alimentares retirar sempre os mesmos alimentos e deixei-vos aqui uma lista porque muitas vezes isto também é um ponto muito importante é um ponto super importante muitas vezes nós damos probióticos um, dois meses e também a pessoa às vezes mantém queixas. É muito importante nós pensarmos em prebióticos se alimentarmos os nossos probióticos porque podemos colonizar os probióticos até pode haver uma colonização pode o intestino estar limpo não haver candidias e podermos conseguir ter uma boa colonização e uma boa melhoria do equilíbrio do microbioma intestinal mas nós temos que o alimentar e é fundamental alimentar e para isso é muito importante introduzirmos na alimentação há algumas coisas que são fáceis o miso o sucrute fazer a tal maçã fazer o amido resistente que é fazer congelar ou o grão ou a batata congelamos baixamos rapidamente a temperatura e depois introduzirmos uma colher de sopa por dia em todas as refeições são alguns as inulinas as fibras as frutas as cascas da maçã portanto são alguns alimentos os kefirs obviamente são alguns alimentos que nos ajudam e que funcionam como prebióticos porque eu preciso de alimentar a minha flora e muitas vezes esquecemos-nos da questão da alimentação da nossa flora e vamos passar então a alteração da mucosa intestinal leaky gut o síndrome do leaky gut vou passar muito rapidamente porque temos aqui 40 50 minutos ou uma hora uma hora ou uma hora e pouco para falar de tanta coisa e portanto vai ter que ser assim acho que é importante tentar sensibilizar-vos nesta hora para depois estudarmos e pelo menos esquematizar a cabeça e dizer não, espera aí SIBO ok PH do estômago SIBO disbiose e ver o leaky gut e termos um terreno de base alcolítico um pouco mais fragmentado e para conseguirmos ir um bocadinho mais focados alteração da permeabilidade intestinal toda a gente ultimamente nos últimos anos tem ouvido falar muito disso acho que esta fotografia e uma imagem vale sempre muito dá para perceber o que é que acontece à nossa mucosa intestinal ela começa a ficar permeável isto é um corte histológico dos entrócitos ou seja são as células que constituem esta mucosa do intestino e vê-se ali claramente a ligação entre elas as junções que têm que estar apertadas e que têm que estar com uma aderência normal para quê? para que a passagem para que esta membrana consiga executar as suas funções que tem que ser permeável para o que deve ser e impremeável para o que deve ser aquilo que nós precisamos de absorver nomeadamente aqui neste gráfico que até se vê muitíssimo bem as moléculas mais pequenas com menos de 600 daltons por exemplo passam por um transporte parasolar portanto esta membrana tem que ser permeável a estas moléculas mas por outro lado não pode deixar passar moléculas grandes porque as moléculas grandes passam por transporte transcelular é um transporte ativo através da membrana o que acontece é que esta adesão entre os entrócitos começa a ficar larga e então o que acontece aqui do lado esquerdo tem aqui uma mucosa sã a mucosa sã é uma mucosa que deixa passar por transporte parasolar então os micronutrientes tudo o que são pequenos menos de 600 daltons substâncias pequenas que passam entre as membranas aqui e os tóxicos não passam porque há uma junção é uma membrana danificada é uma membrana que deixa passar as toxinas os pesticidas os lipopolisacarídeos os restos de bactérias substâncias proteínas mal digeridas deixa passar todas estas substâncias para o sangue obviamente que isto vai provocar uma infecção vai provocar o sangue vai ficar muito tóxico e que vai provocar uma inflamação vai provocar inflamação vai provocar doenças autoimunas cansaço dores de cabeça fadiga crónica tudo isto pode ter a ver com uma alteração da permeabilidade intestinal então esta mucosa o que é que nós tínhamos que fazer temos que corrigir para conseguirmos corrigir a mucosa há uma substância obrigatoriamente que temos que tirar que é a gliadina do glúten a gliadina vai sinalizar a libertação da zonolina a zonolina é o que mantém a mucosa com as suas características normais e portanto esta gliadina eu não consigo corrigir uma permeabilidade intestinal se eu continuar a comer glúten portanto é obrigatório tirar o glúten e não tem a ver com ah eu sou intolerante ao glúten ou sou alérgico ao glúten é tirar tem doença autoimune está cansado tem fadiga crónica tem uma série de sintomatologia que pode-se suspeitar de uma alteração da permeabilidade intestinal tem 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 déficit de minerais tem déficit de carências de substâncias e está essencialmente super intoxicado vamos tirar o glúten pelo menos temporariamente para corrigirmos conseguimos corrigir a permeabilidade intestinal para as pessoas que tiverem curiosidade há testes que se pode fazer tudo isto que eu estou a dizer obviamente nós podemos ir ao laboratório e pedir e pedir estes testes o teste da zonulina já é feito cá é um teste rápido não é muito caro e dá é o marcador da permeabilidade intestinal quanto a mim é o mais rápido que nós podemos pedir é o marcador é a zonulina e os laboratórios fazem e ficamos logo com a certeza até porque para fazer com que a pessoa adira pelo menos seis meses muitas vezes nós demoramos seis meses a conseguir corrigir uma alteração da permeabilidade intestinal e se a pessoa sabe que tem a zonulina alterada eu acho que é mais fácil de fazermos fazermos com que consigam aderir tanto a alimentação como a suplementação então as substâncias importantes para corrigir a mucosa e para repor a integridade da mucosa para além da correção alimentar eu preciso de glutamina a glutamina corrige ajuda-nos a corrigir a permeabilidade a curcumina a quercetina a vitamina B2 que vamos ver à frente há um cogumel que é a melena de leão ou a juva de leão que também ajuda muito isto são tudo substâncias aminoácidos de fitoterapia que me permite corrigir a mucosa a camomile e a melissa outras duas substâncias de fitoterapia importante e que incluímos num protocolo de correção do liquigate ou do intestino coroso então melissa quercetina tem uma ação calmante nos distúrbios digestivos associados ao estresse e ao nervosismo melhora a função da barreira e das junções do intestino é a glutamina síntese de glutatão produção de energia combustível para os entrócitos que são as células intestinais a camomile tem um efeito anti-inflamatório a curcuma tem um efeito antioxidante e um efeito anti-inflamatório esta curcuma tem um efeito local no intestino anti-inflamatório e local no intestino a vitamina B12 muito importante para a integridade da mucosa e a vitamina B2 que existe no Ergi Protect Plus é muito interessante por isso é que muitas vezes há pessoas que dão só glutamina para a correção da mucosa e não conseguem ter o mesmo resultado que temos com suplementos quando nós associamos a vitamina B2 precisamente por esta ação esta enzima que tem no funcionamento da glutatión redutase e que é imprescindível na saúde da mucosa tanto o Ergi Protect Plus como o Ergi Protect Conf tem a vitamina B12 na composição a quercetina que também existe nestes dois produtos e ajuda então nas junções manter estas junções que tivemos a ver há pouco repõe a junção para que não passe as substâncias que não devem passar para o sangue repõe então as junções dos entrócitos resumindo Ergi Protect Plus com posição temos a glutamina que precisamos para a mucosa temos a curcumina como a ação antioxidante temos a camomila como a ação anti-inflamatória e também gastroprotetor a vitamina B2 que mantém as mucosas normais e protege do estresse oxidativo e temos fibras no Ergi Protect Plus que reforçam a barreira intestinal e que têm um bom impacto na flora e no microbioma intestinal ok? então quando é que eu vou o Ergi Protect Plus funciona bem eu acho que funciona muito melhor na obstipação pessoas com alteração da permeabilidade intestinal ou com o intestino de alguma forma inflamável Ergi Protect Plus funciona super bem quando existe mais obstipação temos o Ergi Protect Conf que em termos de composição é a glutamina curcumina melissa a camomila a quercetina e a vitamina B2 tem menos fibras e portanto funciona quando há mais síndrome de intestino irritável é na parte do síndrome de intestino irritável que eu dou quando há muitas queixas de irritabilidade no intestino e que muitas vezes até com diarreia eu prefiro opto por o Ergi Protect Conf e não dou o Ergi Protect Plus ok? uma outra dica também isto eu vou vos dando as dicas que aparecem na consulta e que as pessoas dizem ah isso não é o Ergi Protect Plus as pessoas às vezes dizem que dissolve pouco eu peço aconselho e funciona também bem pôr no batido ou então pôr num frasco e agitar bem porque com a colher às vezes é um bocadinho difícil é uma dica que ajuda ou põe na água na água e numa garrafa e agita ou então dentro do batido muitas pessoas fazem smoothies e portanto funciona bem pôr no batido então resumindo o terreno B base ocolítico com alteração da permeabilidade intestinal Ergi oligomáximo ou libidênio sempre fazemos Ergi Protect Conf ou Plus já vos disse quando é que eu faço o Conf e quando é que nós fazemos o Plus e depois numa segunda fase introduzir o probiótico ou o Ergi Filus Conf ou o Ergi Filus Plus que também já percebemos quando é que devemos optar por um e optar por outro e chama aqui a atenção que no protocolo está 2 a 4 mas eu acho que funciona sempre melhor 4 quando uma pessoa vem de um Cibo quando a pessoa tem Cibo e nós corrigimos o Cibo e já estamos na fase na fase seguinte de introduzir probióticos também aconselho a começarmos com um Ergi Filus Plus ou Ergi Filus Conf no caso do Cibo é preferível o Conf Ergi Filus Conf um iremos aumentando progressivamente até chegarmos a 4 cápsulas por dia em termos de alimentação o MISO é importante não só como prebiótico mas também na mucosa e ajuda na integridade da mucosa o caldo de ossos existe também várias receitas de caldo de ossos o caldo de ossos é muito muito funciona muito bem na questão da alteração da permeabilidade intestinal e a questão da maçã como nós vimos por causa dos fatais alcalinos intestinais dos lipopolisacarídeos das bactérias portanto estes seriam os alimentos estrela para ajudar a corrigir uma permeabilidade intestinal para além obviamente do glúten ser essencial tirar e todos os outros que nós já fomos vendo ao longo deste webinar só repassar aqui muito rapidamente o molibdênio o molibdênio é de primeira linha o oligomax que podem dar num terreno de base alcalítico sem estar com esta preocupação se é SIB se não é se a barriga incha se não incha primeira linha sempre oligomax molibdênio é o cofator então essencial para 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 nesta questão da permeabilidade intestinal e do intestino porque é o catalisador e é o parassíntese da glutamina catalisador da glutamina sintetase e daí e também da SOD da superóxido desmontase e portanto por isso é que nós damos sempre o oligomax molibdênio e além do mais ele funciona como uma proteção antioxidante dos lactobacilos então está tudo bem ou não? está quase? vamos continuar está tudo ótimo está tudo ótimo o terreno basocalítico terminou agora eu espero não ter confundido eu acho que isto é só para a conclusão da conversa do basocalítico porque numa hora eu acho que isto é um bocadinho complicado estarmos a falar disto porque é que eu decidi dividir nestas 4 características porque muitas vezes e o que eu acho eu vejo pelas pessoas que trabalham comigo os meus naturopatas nutricionistas etc onde às vezes há mais dificuldade é na questão da obstipação da barriga que incha e conseguir equilibrar o intestino porque o intestino é completamente ele é influenciado por uma série de coisas e portanto acho que é preciso nós entendermos todos estes fatores extra-intestinais e é preciso também dentro de um perfil basocalítico percebermos onde é que estamos se temos que começar pelo pH do estômago como é que digere digir mal como é que é o seu hálito como é que as vitaminas B tudo aquilo que eu vi não vou repetir mas começarmos intestino-estômago vermos se existe cibo se não existe nada disso arrancamos para a disbiose e perceber se existe a alteração da permeabilidade intestinal portanto é importante nós termos estes 4 estas 4 características bem presentes e não ultrapassar as coisas fazer as coisas por uma ordem sequencial porque o intestino às vezes não é fácil ele é essencial nós temos um intestino um intestino funcionante porque determina tudo e agora vamos passar para o terreno intoxicado então o terreno intoxicado é o terreno que tem a ver com excesso como o nome diz excesso de toxinas excesso de de tóxicos celulares excesso de tóxicos endógenos excesso de tóxicos hepáticos e o nosso corpo não consegue eliminar estes tóxicos e o nosso fígado as fases de detoxificação fase 1 e fase 2 não estão competentes e não estão a funcionar como deve ser portanto não temos todas as nossas ferramentas para que nos conseguimos livrar destes tóxicos o processo de desintoxicação também era uma coisa interessante para se fazer falarmos um pouco mais sobre isto porque às vezes também não é fácil nós desintoxicarmos uma pessoa sequencialmente pela ordem que deve ser e cumprindo respeitando a fase 1 a fase 2 muitas vezes as pessoas chegam ao pé de nós mais intoxicadas ou com mais sinais de toxicidade porque os metabolitos intermédios da fase 1 para as fase 2 são mais tóxicos do que os originais e portanto às vezes as pessoas ficam um pouco mais com mais dores de cabeça e mais intoxicadas mas então as causas frequentes do terreno intoxicado os tóxicos obviamente o tabaco o álcool os medicamentos a alimentação comida com muitos pesticidas comida com muitos químicos comida muito plástico os metais pesados as amálgamas os poluentes os produtos de higiene os desodorizantes o excesso de alumínio as tatuagens os piercings as vacinas enfim é uma panóplia é uma panóplia de coisas e nós temos que o nosso doente perceber isto tudo e checar isto tudo porque se deu terreno intoxicado a pessoa está a ser submetida a um ou vários destes fatores este é um terreno que para a sua correção é essencial retirar a fonte de toxicidade enquanto os primeiros três terrenos que nós vimos o carenciado hipoglicémico e o acidificado nós temos que comatar as carências aqui como é um terreno de processo se nós não retiramos nós podemos desintoxicar a pessoa mas se nós não retiramos a fonte de toxicidade se é uma pessoa que tem dez amálgamas na boca se nós não vamos corrigir as amálgamas e tirar as amálgamas por exemplo uma pessoa com amálgamas na boca e que estamos metidos em campos eletromagnéticos a libertação do mercúrio é imensa e o mercúrio é volátil de forma a se meter o mercúrio e essa pessoa fica altamente intoxicada isto para dizer que é bom identificar os tóxicos e tentarmos dizer olha pense bem esta lista isto 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 trocar o desodorizante trocar a comida trocar os tóxicos ambientais ver o que é que está a comer comer mais orgânico etc e portanto é bom falarmos perdermos 5 minutos a explicar que temos que tirar a causa então este terreno é um terreno típico de mais tarde é o que vai dar o colesterol o ácido úrico os níveis a doença cardiovascular este é o terreno da doença cardiovascular a doença cardiovascular é toxicidade há um protocolo agora super interessante para prevenir AVCs e prevenir placas de troma que nos Estados Unidos estão a fazer protocolos de relação são tóxicos a pessoa e nós que trabalhamos com o campo escuro percebemos que a pessoa que tem risco cardiovascular tem muita toxicidade e tem muitos tóxicos tóxicos no sangue é o terreno do cansaço da fadiga crónica é o terreno também das pessoas que tomam muitos medicamentos das pessoas polimedicamentadas são as pessoas que ficam muito cansadas e que acordam às vezes 3, 4 horas quem acorda 4 horas depois de ter adormecido é também toxicidade cá está as amálgamas é o terreno da síndrome metabólica da gordura visceral do síndrome do síndrome metabólico de triglicérides colesterol alto do enfarte já disse e também é o terreno dos cancos é o terreno intoxicado portanto vamos retirar os tóxicos dos nossos doentes e vamos trabalhar por um lado isto é o sistema dos vasos por um lado tiramos os tóxicos e por outro lado temos que melhorar a capacidade de desintoxicação eu não vou entrar na fase 1 e fase 2 de detoxificação só tenho aqui algumas vitaminas alguns cofatores e alguns catalisadores e algumas enzimas e aminoácidos que são essenciais tanto na fase 1 como na fase 2 e portanto é isto que nós temos que suplementar para conseguirmos transformar as toxinas que são as toxinas que são todas lipossolúvas em toxinas solúvas para poderem ser eliminadas pelas vias normais de eliminação através do intestino e dos rins e portanto vamos trabalhar então as fases de detoxificação hepática o que é que nós indicamos zinco o zinco também vou já começar por dar aqui uma dica quando chega alguma pessoa que tomou toma toma ah eu estou a fazer uns batidos com clorela acontece imensas vezes estou a fazer um batido com clorela com spirulina e tomei estou a fazer cardemariano e porque comprei não sei onde e estou enjoada estou mal disposta com dores de cabeça é muito simples fazem aqui uma ação espetacular que a pessoa ela vai ficar toda contente normalmente quando isso acontece é déficit de zinco basta nós darmos o oligomax zinco para a pessoa desenjoar porquê? porque o zinco é um catalisador de uma série de enzimas que atuam a nível da detoxificação e se eu não tenho zinco as enzimas não funcionam e o que acontece especialmente na fase 1 e o que acontece é isto aqui é que acontece que os metabolitos tóxicos que se vão acumulando são mais tóxicos os metabolitos intermédios perdão são mais tóxicos e a pessoa às vezes fica com doce de cabeça ou mais enjoada ou mais cansada portanto primeira coisa um perfil intoxicado oligomax zinco é um mineral de eleição e super importante impensável fazer uma detoxificação sem nós metermos o zinco então protocolo do terreno intoxicado oligomax zinco 5 ml por dia em jejum e depois temos a ergitaurina composto com os compostos sulfurados temos aminoácidos temos a vitamina B6 a vitamina B9 o zinco portanto é um composto que nos ajuda na detoxificação hepática e juntar fitoterapia também estes dois funcionam muito bem o ergipur à base de silimarina o cardemariano desmódio alcaxofra bolo e tem alguns oligoelementos mas sempre com o zinco temos agora aqui um produto novo com uma composição fantástica que é o ergidetox doutora eu aproveito para interromper porque justamente o ergidetox vem substituir ergitaurina só que sim ou seja deixamos de ter ergitaurina nesta forma sim e passa-se chamar ergidetox ótimo mas faz imenso sentido porque é muito mais completo é uma forma durada sim tem as metioninas tem a cistaína tem todos os aminoácidos que nós precisamos para as fases de detoxificação hepática e tem os brócolos o sulforafane também importante e tem os minerais e as vitaminas B portanto é uma forma melhorada acho que sim então ainda bem que eu pus aqui eu não sabia que ia substituir pensei que iam coexistir os dois não faz muito sentido muito sentido é porque são parecidos um pouco não é para ativar a fase onde a detoxificação detox etc ok exatamente ok então pronto então vamos substituir a ergitaurina pelo ergidetox ótimo porque é muito é super completo eu incluí aqui também quando as pessoas têm muita carga de metais pesados o green floor eu costumo usar o green floor nos metais quando nós percebemos que a toxicidade vem de metais funciona bem clorela espirulina acabamos por conseguir fazer uma claração entre aspas uma claração entre aspas dos metais pesados agora nunca introduzir green floor eu costumo sempre fazer primeiro esta fase sempre fase 1 nunca introduzir green floor sem passar por esta primeira fase precisamente para nós conseguirmos respeitar e otimizar a fase 1 e a fase 2 detoxificação hepática primeiro fazer esta fase primeiro mês fazemos 2 meses este processo de desintoxicação e depois sim podemos introduzir o green floor então alimentação os legumes frutas e legumes já sabemos coentro salsa os aipos alcaxofra o limão o açafrão a curcumina com a pimenta preta todas as crucifras são altamente desintoxicantes a clorela a espirulina podemos adicionar aos nossos batidos a introdução de algas também pode ser importante e essencialmente eu acho que num terreno intoxicado há água e mais de 2 litros de água fundamental é indiscutível mas isso em todos os casos mas essencialmente lá está eu acho que nós não conseguimos desintoxicar ninguém se a pessoa continuar a comer gorduras continuar a comer fritos continuar a comer comida de pacote comida cheia de químicos e portanto e muitos tóxicos à volta da pessoa por isso primeiro passo retirar as fontes a exposição e trabalhar a detoxificação hepática que como vos digo a Helena há bocado de falar na fase 1 e fase 2 nós podemos um dia fazer um workshop desta parte da detoxificação porque isto é super interessante e tem uma sequência para fazer para trabalharmos as duas fases porque na fase da conjugação hepática há sempre pessoas que têm características diferentes e há uns truquezinhos para nós percebermos quais são as características de cada pessoa e tentar jogar nas fases de conjugação bom posto isto vamos passar para o último terreno estamos a terminar o terreno oxidado estes são processos oxidativos são os terrenos característicos do estresse oxidativo e o que é que existe inflamações crónicas as causas frequentes são o envelhecimento é a alimentação é a poluição e também as doenças e também o estresse oxidativo endógeno as pessoas não têm mecanismos de antioxidantes os mecanismos antioxidantes não estão a funcionar e portanto as espécies reativas de oxigênio que se formam endogenamente acabam por fazer por fazer dano o que acontece é que estes radicais livres estas espécies reativas de oxigênio tanto endógenas como exógenas elas vão fazer vão fazer dano no nosso no DNA essencialmente nas mitocôndrias nas proteínas no tecido conjuntivo na estrutura das membranas as membranas vão ficar oxidadas este é um problema do terreno oxidado pela oxidação lipídica e é o terreno do envelhecimento acelerado as pessoas que nós olhamos para uma pessoa e percebemos que ela está oxidada quando tem um envelhecimento vou-vos mostrar aqui as imagens acho que as imagens que se percebe super bem envelhecimento de pele mais acelerada as manchas da pele a pele muito manchada as dores osteoarticuladas as dores nas articulações as inflamações crónicas este é o terreno da oxidação é como se realmente essa maçã ficasse ficasse enferrujada precisamente pelo ataque das espécies reativas do oxigênio a todas as estruturas do nosso corpo e causa estes danos e por sua vez causa também as perturbações isto está relacionado com o terreno cardiovascular porque como sabem hoje em dia uma das características e das causas é o LDL oxidado o colesterol de baixo peso molecular oxidado se nós não temos um potencial bem bom antioxidante este LDL fica oxidado e este LDL oxidado é que na realidade é o colesterol perigoso é quando nós temos oxidação desta gordura portanto a oxidação das gorduras super perigosa este é o perfil das doenças autoimunas isto é interessante quando nós temos doenças autoimunas com queixas dolorosas as pessoas têm um processo oxidativo grande por isso é que a ozonoterapia também funciona muito bem nas doenças autoimunas as perturbações degenerativas todas os cancros também têm a ver com este terreno o terreno oxidado as doenças degenerativas do sistema nervoso central o Parkinson a doença de Alzheimer e portanto rapidamente assim passando nas queixas do terreno oxidado é por aqui o que é que nós temos que fazer o que é que acontece nós temos que eliminar também algumas fontes de oxidação e de contacto de agentes de radicais livres através das radiações através das radiações de sol através das radiações eletromagnéticas através da poluição tudo isto constitui fontes de radicais livres e não só as fontes endógenas portanto temos fontes endógenas de espécies de oxigênio mas também fontes exógenas de radicais livres o que vai acontecer é que vai provocar então o dano celular o dano no nosso DNA nas estruturas e vai provocar este conjunto todo de doenças uma pessoa que tem um terreno oxidado é uma pessoa que no futuro vai ter uma doença deste género porque os seus mecanismos de antioxidação não estão convenientemente a sua capacidade antioxidativa não está a funcionar e então os estragos são inúmeros o estrago do perfil oxidativo é inúmero não só no sistema imunitário gastrointestinal nos olhos a degeneração da retina as cataratas as doenças crónicas dos rins todos os processos degenerativos na pele nós já vimos que são as manchas da pele os melanomas os eczemas as rugas a pele muito envelhecida são pessoas oxidadas faz-nos lembrar a maçã escura a parte de cardíaca eu até aqui já falámos no LDL oxidado mas também as artérias o conjunto da doença cardiovascular não tem a ver com o colesterol nem tem só a ver com os tóxicos tem a ver com a questão da oxidação das artérias se as artérias estão oxidadas é o maior fator de risco pela oxidação para a isquémia para o infarto miocárdio para as fibrosas cardíacas para a doença cardiovascular a doença cardiovascular hoje em dia tem que ser entendida sobre estas várias perspetivas da toxicidade da inflamação de baixo grau e da oxidação as artritos reumatóides a parte de toda a óssea a parte pulmonar com as obstruções crónicas o stress a oxidação pulmonar as alergias os cancros que também já falei a questão do sistema nervoso central os vasos que também já vimos a terosclerose lá está a terosclerose e acidente vascular cerebral e as tromboses tem a ver com este processo oxidativo das artérias é um terreno super super importante e não há dúvida que a nossa capacidade de antioxidação está cada vez menor porquê? porque temos cada vez menos antioxidantes temos uma capacidade de antagonizar as espécies reativas de oxigênio menor e temos mais posição não só aos espécies reativas de oxigênio endógenos como também aos exógenos a todos os radicais livres e então esta balança começa a ficar desequilibrada vai tender para o stress e vai se instalar um processo de stress oxidativo eu trouxe esta imagem que acho que é interessante isto é uma imagem uma análise em microscopia microscopia de campo claro é só por uma gota de sangue numa lâmina e observar o microscópio isto é uma coisa super simples e conseguimos perfeitamente seguir o processo de capacidade antioxidativa da pessoa e conseguimos avaliar o stress oxidativo estão a ver estas manchas brancas aqui isto são vacuos oxidativos são vacuos oxidativos e conseguimos perceber ao fim de dois três meses de começarmos a tratar as pessoas nós vamos analisar novamente o sangue e percebemos que estes vacuos vão reduzindo a sua dimensão e portanto dá é curioso então o terreno oxidativo lá está o que nós vamos fazer é importante sempre os minerais e fazer repor os sistemas enzimáticos de defesa endógena e além dos catalisadores e repor toda a rede antioxidante portanto é aqui que nós temos que focar é na nossa rede e nossa capacidade de antioxidação o selénio lá está é um mineral por excelência da proteção solar e o antistresse oxidativo sempre fazer o oligomaxo selénio nas partes do terreno oxidado não vou tem aqui o slide depois podem ver quais são as ações todas do selénio o protocolo do terreno oxidado começaria sempre pelos minerais este neste caso enriquecido em selénio e o ergi antioxfort que é o nosso antioxidante por excelência duas a quatro cápsulas por dia seria o protocolo o ergi antioxfort é rico em todos aqueles antioxidantes que nós enumerámos aqui atrás além de ter os minerais os catalisadores necessários para as enzimas que atuam nos processos antioxidativos vitaminas cofatores catalisadores e polifenóis carotenoides portanto substâncias e fitoterapia antioxidante um desintoxicante o perfil oxidado é sempre um perfil intoxicado eu acho que deve ser sempre associado neste caso para o terreno o perfil o drenante o ergidrente poderia ser aqui uma das hipóteses e numa segunda fase introduzirmos ácidos gordos no terreno oxidado é importante porque há sempre uma oxidação lipídica há sempre um dano nas mucosas e nas membranas perdão e portanto nós devíamos repor com ácidos gordos ômega 3 nunca sem antes antioxidar por causa da oxidação dos lípidos numa segunda fase é interessante neste terreno introduzirmos ômega 3 eu pus aqui também o ergicox porque apesar de ser um anti-inflamatório há muitos terrenos oxidados em que há muita dor e eu costumo usar o ergicox eu gosto bastante tem arpagófito chá verde a matricária curcuma que é o açafrão a busvelia e o salgueiro branco funciona super bem quando existe a inflamação osteoarticular é um anti-inflamatório por excelência e funciona bem se nós associarmos ao antioxidante no caso do terreno oxidado com dor com dor osteoarticular e com a inflamação das articulações e portanto acrescentei aqui o ergicox ao protocolo do terreno oxidado e então em termos de alimentação as frutas e as cores as frutas de cores variadas ricas em antioxidantes os legumes os produtos sazonais e os produtos de proximidade chama aqui a atenção para é muito importante nós usarmos se nós queremos ter antioxidantes é importante nós termos legumes de proximidade legumes da época os legumes da época são aqueles legumes que criam que têm mais concentração em antioxidantes e os produtos que não são usados orgânicos porque os produtos orgânicos o antioxidante o pigmento de cada espécie de cada legume e de cada fruta é usada é usada para combater as pestes portanto é usada para a própria antioxidação dos vegetais e por isso os vegetais e os legumes que são orgânicos têm uma concentração muito maior de nutrientes antioxidantes por isso é sempre de optar os legumes da época o chá verde antioxidante o gengibre o tomipos aqui há alguns exemplos a curcuma que é o açafrão por sempre já sabem com pimenta preta os frutos secos as sementes existem muitas sementes ricas em antioxidantes tentar fazer molhos usar as sementes para fazer bater com o molho fica uma forma como eu uso muitos sementes e faz uns molhos fantásticos e portanto em termos de alimentação basicamente seria os alimentos a privilegiar num terreno oxidado e para terminar vou resumir aqui como nós podemos interpretar estas regras este gráfico está no site da Nutergia no tal site no ProIOMET podem consultar as regras de interpretação então aqui está tudo escrito e é muito simples se nós temos tudo abaixo da linha do 30 aquela linha significa que a pessoa ainda não tem na prática a pessoa não tem ainda muitos sintomas podem ter certeza quando perguntam a pessoa não tem muitos sintomas e o que nós já tem alguma coisa alguns desequilíbrios mas não tem nenhuma doença nem sintomas muito exacerbados o que nós vamos fazer quando isso acontece é curar o terreno que está maior mais alto e é aí que ficamos e podemos fazer de um a dois meses de um a três meses se tem muitos terrenos acima do 30 temos duas hipóteses ou o B está baixo ou o B está alto quando o B está alto sempre tratar o B não tem hipótese sempre sempre começamos pelo terreno de base alcolítico eu aqui costumo fazer uma coisa terreno de base alcolítico faço faseado e depois vou ver qual é o segundo e neste mesmo período inicial eu trato o segundo terreno por exemplo aqui neste caso deste gráfico nós temos o terreno de base alcolítico todos os terrenos temos o terreno de base alcolítico perdão acima do 30 e temos muitos terrenos acima do 30 e o base alcolítico também mas o segundo que está é o neurodistónico então eu aqui vamos tratar o base alcolítico sem dúvida no entanto eu acho que é interessante nós percebermos dos perfis do neurodistónico que eu falei no webinar passado onde é que se encaixa o nosso doente se é dopamina se é serotonina se é melatonina ou se é muito estressada e eu dar um produto pelo menos para corrigir o neurodistónico porque se é uma pessoa que nós lhe vamos impor regras alimentares e vai fazer enemas e vai tomar suplementos e está super estressada e desmotivada é mais difícil ela cumprir com aquilo que nós dizemos portanto neste caso aqui tratamos o B e vou sempre fazer alguma coisa para equilibrar o neurodistónico depois temos a terceira hipótese dentro da terceira hipótese a hipótese é a hipótese em que o terreno basocolítico está baixo e aí temos duas hipóteses ou o intoxicado e o oxidado estão baixos e aí nós vamos tratar o terreno dominante vamos tratar aquilo que está mal no caso aqui da imagem seria o carenciado em ácidos gordos poliissaturados e era por aí que eu ia e eventualmente pode também com a mesma lógica dar um cheirinho como eu digo no segundo portanto neste caso aqui aqui atrás neste caso aqui certo estão a ver aqui o rato o que é que eu começaria como nós temos o terreno B baixo não vou ao B e temos o I e o intoxicado e o oxidado baixo o que é que faria ácidos gordos poliissaturados isto aqui de certeza que é uma pessoa que é alérgica tem problemas hormonais tem eczema síndrome pré-mestrual anda por aí e ao mesmo tempo está triste porque tem o B já alto tem alguma coisa neurotestónica então eu vou fazer o protocolo do ácidos gordos poliissaturados e vou tentar descobrir qual dos perfis do neurotestónico ela se encaixa ou ele se encaixa para tentar fazer um pelo menos produto nem que seja um vecti sereno um ergi stress um ergi calmo um magnésio um ergi mag alguma coisa por aí ok? Pronto e então temos também a hipótese de ter o terreno o intoxicado e o oxidado alto e então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o I ou o O de acordo com neste caso seria o I um mês e depois é que vamos ao terreno dominante portanto nunca iríamos sempre fazer o I ou o O e aqui a lógica seria a mesma eu neste caso fazia a desintoxicação no terreno I e tentava também dar um produto para o terreno neurodestónico porque acho que se a pessoa fica com ânimo um bocadinho melhor e com mais energia quando acorda ou dorme melhor ou menos estressada acaba por ter mais disposição e ver que está a melhorar e consegue mais seguir as instruções e as regras que nós lhe damos está bem? então mensagem final o I ou o Met eu acho que é mesmo eu trabalho com o I ou o Met há muitos anos não sei se repararam mas nós temos acho que quase 3 mil I ou o Met feitos fazemos a todas as pessoas eu acho que é mesmo uma ferramenta espetacular e eu trabalho com biorresonância e não por cima do meu gráfico I ou o Met é muito simples as pessoas preenchem muito bem facilmente permite-nos identificar permite-nos depois fazer o follow-up e permite a pessoa dizer olha como eu estava olha agora como eu estou e permite-nos às vezes nos follow-ups nós darmos atenção a uma ou outra coisa que nos pode escapar na consulta tem muitas vantagens e é super simples e com mais esta vantagem de poder mandar por e-mail para a pessoa a pessoa preenche e nós na consulta online já temos no nosso computador e vamos conversando com a pessoa em termos dos terrenos que nós vimos hoje o vaso-calítico só aqui uma conclusão a correção deve ser então deve ser personalizada estes três terrenos devemos retirar os excessos muito importante nestes três tanto o oxidado o oxidado o intoxicado o oxidado e o vaso-calítico retirar os excessos porque há excessos ali há excessos tóxicos há excessos há comida má portanto corrigir corrigir a parte externa e depois o vaso-calítico terem atenção às características do terreno se tem a ver com o pH do estômago se tem a ver com o cibre se tem a ver com o disbiose se tem a ver com o líquido e a alta alteração da permeabilidade intestinal se tem a ver com tudo se tem a ver com dois deles e para onde é que eu vou começar portanto é muito importante fazer também esta sequência que é para conseguirmos ter resultados e limpar o intestino limpar o intestino pode não haver um cibo muito expresso mas pode haver uma candidíase pode haver uma parasitose portanto a limpeza do intestino é fundamental em termos de terreno e IO portanto seguir com aquela lógica e com aquele protocolo que já vos disse e o que acontece é que nós com a nutrição celular ativa conseguimos então atuar na causa já viram que era a base da pirâmide conseguimos corrigir os perfis atuamos na causa não atuamos apenas no sintoma o que acontece é que ao fim destes dois três meses do programa de desintoxicação de limpeza e de reparação que fazemos nestes três meses iniciais as pessoas chegam três meses depois já com a base corrigida e muitas vezes as intervenções que nós teríamos que fazer num segundo nível que poderia ser a nível hormonal poderia ser uma intervenção específica para um grupo etário específico uma intervenção na próstata uma intervenção nas hormonas uma intervenção na parte cognitiva fazer por exemplo intervenções específicas a maior parte das coisas dos sintomas já se reduziram e portanto vai ser muito muito mais simples nós conseguirmos conseguirmos equilibrar isso tudo e pronto só ver uma pergunta já não dá para muitas porque já não temos muito tempo mas podemos abrir aqui o bate-papo e fazer aqui uma outra pergunta então tem que ir para trás não é? eu também faço eros e detox jantar e almoço e jantar exatamente microscópio de campo escuro e não campo claro nós fazemos a microscópia de campo escuro e também fazemos de campo claro a imagem que eu mostrei do stress oxidativo e dos vacuos foi de campo claro mas também se pode fazer em campo escuro o campo escuro dá-nos muita indicação de oxidação imensa 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 só que o campo claro talvez seja é um microscópio simples barato e é mais simples mas se puderem o campo escuro é preferível e os dois também se podem complementar para as vacuolas de stress oxidativo acho interessante ver estas vacuolas brancas no campo claro mas no campo escuro sim não sei se era essa a pergunta no campo escuro sim também se vê muito bem stress oxidativo como podemos ver ou vemos apenas vê no gráfico o programa transforma o programa transforma as respostas no gráfico eu nunca vejo as perguntas eu vejo sempre pelo gráfico não sei se pode ver se tem acesso às perguntas se entrar dentro do programa se entrar dentro do basta ver o seu e-mail ou seja o e-mail que deu para fazer a inscrição tem acesso ao questionário respondido pelo paciente pois exato lá dentro do programa está lá o questionário exato tem sítios diferentes por isso poder visualizar o questionário sim mas é no e-mail acesso aos resultados geográficos só no IOMET no IOMET exatamente no IOMET sim pronto então é isso enema de café seria bom um pouco limão para facilitar a limpeza de vestido não nós quando fazemos limpeza com enema de café não ponho no limão fazemos um conjunto de enemas com café pode fazer clisteres enemas com limão sim mas no café normalmente eu não ponho limão fazemos café puro café biológico e faz dois enemas seguidos com café às vezes o que é interessante é ficar primeiro virada para o lado esquerdo primeiro do lado esquerdo para limpar e depois para o lado direito por causa da veia porta e por causa da questão hepática mas sim pode fazer enemas também com limão posso colocar uma questão sim relativamente àquela exame sanguíneo que fez eu utilizo a técnica dry blood analysis não sei se conhece é sim é diferente e tem características bocadinho diferentes o tempo de desidratação que sofre é quanto tempo para conseguir ver esse processo de oxidação ah não isto não é isto é em sangue vivo isto é vê logo tem que contar põe numa lâmina tira uma gota de sangue e faz uma escala de 5 gotas numa lâmina numa mesma lâmina da maior para a mais pequena e cada lâmina tem um significado e não põe o sangue só tem que secar e não pode tem que visualizar entre os 30 segundos e um minuto e meio dois minutos depois vai fora tira uma gota forma logo com 8 gotas até um minuto e meio faz com 5 gotas tira uma gota não é 5 gotas perdão tiramos uma gota de uma gota vai picando vai passando vai reduzindo vou passando na lâmina em 5 pontos em 5 pontos e fica com uma maior mais pequena cada uma significa tem uma leitura diferente cada gota tem uma leitura diferente e o tempo de análise tem que pôr as gotas conta 30 segundos e vai para o microscópio ver e depois só pode ver até um minuto e meio dois minutos tanto que percebe logo depois o sinal não consegue ver mais nada ao fim de dois minutos já não vê mais nada e em relação aos enemas qual é que é a sua isto é uma opinião diferente mas em relação a esse processo de limpeza intestinal o que é que acha dos chais de epsom ah os chais de epsom sim eu costumo às vezes dar também eu gosto também também faço gosto bastante até fazemos também muitas vezes chais de epsom para limpar o intestino hidroterapia de cola nem enemas de café ou enemas só com água faço sim eu gosto eu faço ou até pode fazer com algo com chá os enemas com chá o café ajuda-me a limpar o intestino ajuda a matar parasitas e faz se se mantiver o café 7 a 8 a 10 minutos dentro do intestino consigo fazer quase que se fosse uma diálise do sangue todo e isso é que é interessante na processo de desintoxicação a nível do cólon e a nível também da hepática da veia porta portanto o sangue há uma grande há uma desintoxicação do sangue portanto sim e ajuda na recuperação de glutatiana portanto há uma série tudo exatamente os processos antioxidativos tem uma série de vantagens e a questão é vocês fazem isso em clínica ou as pessoas levem a fazer em casa? não fazemos em casa nós o que fazemos é as pessoas ou vão fazer hidroterapia de cola ah ok isso fazemos em clínica isso fazemos em clínica hidroterapia de cola ou fazemos ozono ou mando fazer enemas para casa eu em todos os processos todas as pessoas sempre que entram na clínica passam sempre por um processo de limpeza e eu em todos os processos de limpeza peço para fazer enemas em todos os processos de limpeza agora obviamente que se é uma pessoa que nós percebemos que tem muitas queixas e que tem um compromisso intestinal maior e se eu vejo que tem por exemplo que tem candidíase que tem uma parasitose maior se tem um enterococino se mandamos fazer um perfil uma desbiose intestinal ou uma análise de fezes e que vem muito contaminada obviamente que pedimos para fazer hidroterapia de cola e ozonoterapia além de tudo o resto agora se é um processo de limpeza normal e desintoxicação os enemas com café em casa ajudam imenso isso independentemente se a pessoa tem fibrosis intestinal megalocólan ou seja independentemente de tudo não tem problema nenhum porque os clisteres de enema os enemas são muito ligeiros não são não são não são muito invasivos é só ali aquela parte final do reto que limpa e um bocadinho do cólon é muito pouco não é muito não é uma coisa não é limpeza da parte final do reto mais nada e as pessoas não há dúvida que também o que acontece é que os movimentos peristálticos todos os movimentos do intestino o intestino começa a funcionar as pessoas sentem-se bem sentem-se desinchadas e sentem-se bem sentem-se desintoxicadas e com uma energia diferente resulta muito bem não sei se tem aqui mais perguntas eu faço com café café normal biológico mesmo na colita ulcerosa sim 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 senhora mesmo na colita ulcerosa colita ulcerosa é o protocolo da doença autoimune este protocolo do liquid tirar os alimentos que nós falámos enemas de café e essencialmente fazer nas doenças inflamatórias intestinais eu gosto sempre de fazer um perfil de isbiose porque muitas vezes há sempre ou uma bactéria ou um fungo há sempre ali um patógeno a complicar-nos o sistema e portanto acho que aqui neste caso de colita ulcerosa doença de Crohn acho que é importante pedir ao doente que eu investi num perfil de isbiose alargada e fazer enema com café biológico pronto então acho que está tudo muito obrigada espero que tenha ajudado é mais uma mensagem espera aí vai a última já está tudo espero então ter ajudado até uma próxima muito obrigada a todos foi uma aula belíssima muito obrigada aprendemos sempre coisas novas e espero poder contar consigo para uma próxima vamos embora olha eu é que agradeço muito obrigada a Helena muito obrigada a Nutérgia e a todos que nos têm acompanhado ao longo destes três webinars foi ótimo é muito bom é bom para mim também também aprendo aprendemos todos eu também aprendo sempre imenso aprendemos todos muito obrigada 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 obrigada